Fala galera, agora vou fazer aqui pra vocês uma análise da nova Google Play Store, que é a versão 4.0.25 Vou dar algumas dicas aqui pra vocês, ensinar a instalar e falar um pouquinho dos prós e contras dela Primeiramente quanto a instalação, ela é bem prática, no caso o primeiro método ele é muito simples, é como instalar um aplicativo qualquer A gente está aqui com a Google Play Store mais antiga, vocês podem ver aí E ao abrir aqui, basta a gente tocar instalar, ele vai pedir pra substituir, porque é um aplicativo de sistema Vai demorar um pouquinho, geralmente ela demora um pouquinho pra instalar Mas ela instala tranquilamente, pelo menos comigo, funcionou assim em outros dispositivos também Bom, caso esse primeiro método não funcione, o que você vai fazer? Você vai, com o privilégio de root, vai abrir a pasta System e a pasta App Aqui dentro, você vai localizar o arquivo que corresponde a sua Google Play Store Geralmente ele é denominado vending.apk, mas isso vai variar bastante Aí você vai pegar a Google Play Store que você tem lá na pasta App, dentro da pasta System E vai renomear que você baixou pra aquela Google Play Store lá Ou seja, se ela tiver com o nome de Play Store, você vai colocar aqui playstore.apk Se tiver com o nome de vending, você vai colocar vending Bom, após a gente ter realizado a instalação aqui Abrindo a Google Play Store, a gente tem uma nova interface totalmente remodelada Na minha opinião, ficou bem mais bonita do que a anterior Ficou muito mais limpa e bem mais prática também Um detalhe é que se você usa o App Freedom, ela vai demorar um pouquinho pra carregar E eu também vou falar um pouquinho, e vai dar essa travadinha aqui também Ela fecha automaticamente, depois ela abre Tranquilo Por enquanto assim, aqui no Brasil a gente ainda não tem aquelas propagandas iniciais aqui Só temos essas quatro categorias Esses quatro tipos aqui, App, jogos, filmes e livros As categorias na pasta inicial serão adicionadas posteriormente Mas se a gente abrir aqui App, por exemplo A interface aqui mudou bastante A gente tem aqui as categorias O que é recomendado Aplicativos pagos, gratuitos, rentáveis Basicamente bem semelhante a outra Interface, só que quanto às categorias Mas quanto aos ícones e à disposição de cada aplicativo Ficou bem melhor na minha opinião Um detalhe é que, por exemplo Na hora da gente comprar um aplicativo agora Ao clicar em comprar, depois de passar o cartão de crédito Ela vai pedir o que pra gente? Ela vai chegar aqui E vai pedir a senha do Google Eu achei isso bem interessante Porque caso o seu dispositivo caia em mãos erradas A pessoa não vai poder agir de má fé Comprando várias coisas no seu cartão Caso ele esteja registrado Já que ela vai precisar digitar a senha A interface aqui também está bem parecida Quanto à organização está bem parecida Só a cor mesmo e algumas coisas que mudaram Mas, no geral, mudou bastante Em relação ao Google Play Store antigo E eu, particularmente, gostei muito dessa nova atualização Os prós, no caso, assim Fica realmente a interface mais bonita A gente tem aqui na parte de filmes também A interface própria pros filmes Mas, em compensação, a gente tem nos contras aqui Dois detalhes No caso, o primeiro não é nada de grave Que é assim Quanto a gente não ter aqui na parte inicial As aplicativos mais recentes Essas coisas assim Mas o segundo detalhe O segundo contra dela Não é tão bom Principalmente pra você que vai utilizar o aplicativo Freedom Porque Esse aplicativo Freedom Ele já é... Não é tão novo Mas, mesmo assim, ele não é compatível com essa nova Google Play Store Ele não foi realizado Não foi feito pra ela Então, eu vou abrir aqui um jogo qualquer pra vocês Vou abrir o Dead Trigger Vocês podem reparar aqui Que na hora da gente comprar Infelizmente Ela não consegue No caso, o aplicativo, né Não consegue Usar aquele free card Pra poder comprar Na Google Play Store Talvez até por essa mudança Na... Enquanto a gente tem que digitar sem Essas coisas assim Mas ele simplesmente não reconhece o free card Vou mostrar agora pra vocês O que que acontece na hora da gente comprar Algo com o aplicativo Freedom Esperar aqui abrir o jogo Vamos aqui Na loja Fundos Na hora da gente comprar Ele vai direcionar pra Play Store Normalmente A gente vai clicar Tocar aqui em comprar Só que aqui Como vocês podem ver Acabei pulando Ele vai me pedir No caso da... O meu cartão de crédito aqui Ele não vai aparecer free card E aquele número no final Ele aparece aqui O meu cartão de crédito Ou seja É... Não é compatível com essa nova versão O aplicativo Freedom Então o que que eu recomendo aí pro pessoal A pessoa tem duas alternativas Ou ela fica com A Google Play Store antiga Que tá até... Não tem tanto Não tem bugs, né Com essa nova versão E utiliza o aplicativo Freedom Tranquilamente Ou então Se você quiser Pra você não Perder o benefício do aplicativo Você abre todos os jogos Que você tem É... Usa no caso Freedom Pra poder comprar O Money com ele E após você comprar De todos os aplicativos Você atualiza Porque aí você não vai ter Nenhum problema Bom galera Obrigado aí Por assistir a análise Não se esqueçam de comentar O que que vocês acharam Dessa nova versão Se inscrevam no nosso canal Do Eu Sou Andrade No Youtube Siga-nos no Twitter E curtindo-nos no Facebook Tchau 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 Tchau